Música Eu sou o Rio de Janeiro, boa tarde Só para o meu, Lima Fox Tango, falta de espera da 36 Música Lima Fox Tango, transar do Algar, não quero A linha mantém na pista 36, Lima Fox Tango A forma é a Quarta Julieta decorada aos 3.5, portão JAPI frequência de coordenação JAPI frequência de coordenação é Costa de Olímpicos Olá pessoal, pessoal Lima Fox Tango, alinhado está autorizado a decolagem, vejo o trigo 3000029 Autorizado a decolagem, vista 3D, Lima Fox Tango Aqui o trafo 424 decolou a sua frente e está curvando a esquerda para JAPI Entendido, avisou, o começo não vai manter a separação E aí 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 E aí